salve salve galera pedro caliço oficial bora pedalar galera chegando aqui no monumento dos bandeirantes no parque mirapuera parada aqui fazer uma parada aqui para a gente fazer umas fotos eu quero convidar vocês assistiu o vídeo até o final curtir comentar e compartilhar galera aí o irmão joel o irmão samuel e é isso aí galera vamos fazer uma foto aqui já peguei uma garoinha mas passou já tem um sol solzinho já tentar um pouco no blanco tem sogra e aqui é um local todo mundo gosto de fazer foto aqui o monumento dos bandeirantes parque mirapuera aí o januário isso aí galera curte comento compartilha assista o vídeo até o final você que é novo aqui acabou de clicar inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações e bora pedalar com o pedrão galera conheci as ruas de são paulo a gente já pedalou 10 km januário fazendo foto aí joel samuel fazendo um vídeo e é isso aí galera o ciclismo tem isso né dimensão lazer descontração e é isso aí galera então galera nós já estamos aqui na avenida agora nós já estamos aqui na avenida jabaquara sentindo sentindo avenida paulista e bora pedalar galera curte comente e compartilha aí o irmão joel irmão samuel o januário bora pedalar galerinha e bora pedalar galerinha e manda um salto minha filha mariana minha esposa filha para todos os inscritos do canal dá um salve aí para os membros do canal se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal aqui você dá notificações sempre no like bora pedalar com o pedrão galera o irmão samuel continua aí puxando o pilotão galera é aqui do lado esquerdo tá o shopping santa cruz e é januário queremos o caio aqui né januário o próximo pedão trazer o caio bora pedalar caio sai do sofá caio bora pedalar sai do sofá caio bora pedalar sai do sofá caio bora pedalar é do lado esquerdo aí como eu falei metrô santa cruz o canal salve com meu amigo jorge alves e esmara de tudo e esmara sua esposa lá na cidade de são benedicto no ceará e lá deita uma igreja católica e é isso aí galera fazendo o pedal com os amigos aqui né girando o pé de vela do lado esquerdo aí tem a igreja de são são expedidos e nós vamos passar aqui nos amigos do irmão samuel quartel dos bombeiros nossa maior complementar os amigos e isso aí galera curte comente compartilhe e até o próximo vídeo valeu valeu